Assim o tempo foi passando e Katya ficou com os deveres de cuidar das vacas do Ashram. E as vacas são muito associadas aos divas, como reverência, como entregar o leite, etc. E ali Katya, durante um desses dias que ficou passeando pela floresta, os discípulos de Shukra, que estavam vermelhos de raiva, decidiram que era a oportunidade perfeita para se livrar daquele traste. De uma forma muito vil, os discípulos de Shukra foram e mataram Katya sem o menor perdão. Porém, a filha do Shukra, Devayani, ficou completamente apreensiva pela demora de Katya de voltar de dentro da floresta, quando viu as vaquinhas voltando sem o seu pastor. E falou para Shukra, pai, o Katya é minha própria vida, por favor, ajude-o. E assim, usando seus poderes iógicos, o Shukra viu o que aconteceu e que ele estava assassinado na floresta. Assim, Devayani disse que só respiraria de novo quando Katya voltasse a estar vivo. Comovido pelo amor e dedicação da filha a Katya, Shukra canta o mantra Sandivani e traz ele de volta à vida. No dia seguinte, os garotos discípulos de Shukra olham aquela situação e ficam mais revoltados porque o seu mestre, ao invés de usar o mantra para ressuscitar os Asuras na guerra contra os Devas, estava ressuscitando um Deva para roubar o lugar dos Asuras. Assim, como quem não te quisesse nada, o Katya volta e senta para escutar as lições do seu mestre predileto. Ali, como um excelente discípulo, Katya passa a servir o seu mestre com tudo o que ele pede. Mas, depois de um tempo, os Asuras pensam num novo plano. Eles iriam assassinar Katya, iriam desmembrar ele, iriam queimar ele, iriam da pira dele, das cinzas dele misturar no vinho do Shukra e fazer o Shukra beber o vinho, para que não pudesse haver uma chance dele ser ressuscitado. E, muito felizes com o grau de perfeição do seu plano, os Asuras procuraram a oportunidade correta para assassinar novamente o Katya. Até que, um determinado dia, onde ele já estava mais tranquilo e perdido na floresta, chegou e eles botaram o seu plano em ação. E Shukra, movido pelo seu muito característico prazer pelo estado intoxicado, tomou o vinho oferecido ardorosamente pelos seus discípulos. Só que, nesse momento que ela já estava embriagada, a sua filha mais uma vez volta aos prantos e, mais uma vez, fala pro seu pai que se ele não achasse o Katya no mesmo instante, ela iria parar de existir nesse planeta. Outra vez, ainda que um tanto bebum, Shukra volta ao seu estado de meditação e percebe como os seus discípulos usaram o próprio vinho que foi oferecido pra ele como uma forma de garantir que Katya fosse morta e não fosse reavivada. Só que ali, dado o profundo afeto e carinho que Shukra tinha por seu discípulo, ele volta a sua consciência pra dentro do seu estômago aonde Katya, ainda de uma forma muito diminuta, podia ser restaurada à vida. Então, o Katya Miniatura é reavivado por Shukra dentro do seu estômago com Mureta Sandivani. Ali dentro, Katya e a consciência de Shukra conversam sobre como resolver aquele impasse. E Shukra pensa, e há uma única solução para ser feita. Ele iria passar o mantra de Mureta Sandivani para Katya. Para quando Katya nascesse pelo seu abdômen e Shukra morresse, Katya renascesse Shukra. Assim, com o acordo de Katya, Shukra pede para que ele rompa o seu abdômen e que ele, depois de nascido, que ele restaura a vida do seu mestre morto. Dessa forma, Katya aprende o mantra de Mureta Sandivani. No momento em que ele rompe o abdômen de Shukra, ele cumpre a sua palavra e restaura a vida de Shukra. No dia seguinte, os Asuras não podiam conceber como aquele cara, aquele verme, estava ali na frente deles de novo. E assim, Shukra mostra para eles que nada pode escapar o poder de uma consciência apurada. Mas, com certo remorso, Shukra reconhece também que foi o seu amor pelo vinho que fez ele cometer o ato horroroso de beber o próprio Katya. Shukra, vendo aquela situação onde os discípulos estavam completamente revoltados com o que estava acontecendo, ele fala Agora aqui, vocês percebem como isso não irá acontecer. Vocês estão devidamente avisados que qualquer outra ação contra o Katya irá causar consequências terríveis para vocês. Mas Katya, que já tinha conseguido o mantra de Mureta Sandivani, olha para aquela situação e fala Bom, conseguiu o que eu precisava E fala Mestre, com a sua permissão Eu acredito que é benéfico para tanto lugar quanto para todos que eu possa partir E aí o Shukra fala Com certeza, esse ambiente cá já não é mais um ambiente seguro para você Sim, o momento é maduro para que você possa partir Mestre, com a sua permissão Mestre, com o amor pelo amor pelo amor pelo amor pelo amor pelo amor do amor pelo amor pelo amor pelo amor do amor pelo amor pelo amor do amor do amor pelo amor do amor do amor do amor do amor do amor.